Oi gente, tudo bem com vocês? A Amanda está aqui para mais um vídeo no canal, começando esse vídeo bem natural, mostrando a realidade do meu cabelo, como ele está na transição capilar que eu estou fazendo. Não sei se eu vou continuar porque é muito difícil, enfim, mas eu quero ver o resultado. Ele está sujo faz dias, já penteei e olha como ele está. Aí eu quero mostrar para vocês como ele está hoje e como ele vai ficar. Ele costuma ficar bem mais cacheado quando eu arrumei, ele fica bem bonito, bem mais cacheado, bem mais ondulado, né? E é isso, vamos lá para mais um vídeo. Então gente, já acabei de lalar meu cabelo, agora eu vou... coloquei assim para secar um pouco na toalha, porque ficou muito melhor, né? E agora eu vou tirar. Aí você pega um creme da sua preferência, eu ainda não comprei creme para cabelo cacheado, essas coisas assim. Aí eu uso esse creme aqui, daqui é no chão, uma máscara, restauração profunda. E aí eu pego, pego esse tanto, pegar mais um pouco, passo no cabelo. Mais para trás para vocês. Vou pegar mais um pouco. Nossa, meu cabelo está caindo muito. Peguei mais... Mais esse tanto. O meu problema com cabelo cacheado é isso. Eu odeio tacar creme no cabelo. Tem várias questões do porquê que eu não quero voltar no cabelo cacheado, mas uma das melhores é porque ele cacheado fica bonito. Apesar de que ele não está cachendo. Agora eu vou pegar esse escovo, pentear ele todo. Mudei de lugar porque aqui a claridade é melhor, eu estou na cozinha. Olha para vocês verem como ele fica bem liso, porque ele ainda está em transição, né? E aí, ó, está bem liso as pontas dele. E eu vou fazer isso. Condulando ele. Está cheio a franja. Olha como ele já está bem ondulado. Vou colocar mais embaixo para vocês verem. Só. Olha como fica bonito esse cacho definido. Eu vou amassando ele. Olha. Deixa eu pegar um pouco de creme para amassar. Porque ele fica mais definido ainda. Rapidinho ele vai secar ainda, mas hoje que está... Ventando muito. Então... Uou. Olha como ele fica bem... Ondulado. Enquanto eu vou colocar ele para... Deixar ele secando. Colocar ele para secar. Enquanto eu vou deixar ele secando, eu vou gravar um vídeo para vocês. E eu já mostro o resultado quando ele estiver seco. E eu já mostro o resultado quando ele estiver seco ou mais seco, né? E tipo, terminei de amassar ele. E não amasso mais. Deixo ele como está, porque senão vai dar muito frio se ficar fazendo isso toda hora, entendeu? Então, terminei e pronto. Então, é isso. Já eu mostro o resultado para vocês. Então, gente, terminando aqui, mostrar o resultado para vocês. Ele já secou. Então, olha como ele fica. Bem bonito, né? Ai, mas quando amanhece no outro dia, tá... Mas, enfim, fica bem bonito, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!